Agora a gente vai falar de um assunto muito bacana e do qual vale muito a pena a gente prestar atenção e principalmente olhar para nós. Às vezes na correria do dia a dia a gente esquece disso e como é importante a gente saber do que a gente precisa. A gente vai falar um pouquinho sobre alinhamento energético, essa energia toda que a gente tem no corpo, como deixar isso alinhado, tranquilo. E quem vai conversar com a gente é a coach de energia e autoconhecimento, terapeuta e palestrante Ana Bier, que já está aqui. Tudo bem, Ana? Tudo, Lari, e você? Seja bem-vinda, eu estou ótima. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Que bom. Você sabe que fazia tempo que eu não trazia esse assunto. E como é um assunto interessante, você falar de energia corporal, muitas vezes a gente fala, nossa, você não está com energia boa não, não é? Às vezes você vai na casa de uma tia, vai com a amiga, ai, me arrepiai toda, você não está com uma boa energia. Não é mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. Nós somos seres totalmente sensitivos, somos pessoas, assim, movidas à energia. Na verdade, tudo é energia. Eu brinco que até esse copo aqui, que é feito de vidro, ele tem partículas, ele tem átomos, ele tem matéria-prima. Sim. Então, ele veio da natureza. Então, tem energia, tudo tem energia. E quando a gente presta atenção nas nossas energias, a gente entende os processos internos, nossos mesmo. A nossa energia diz muito do que a gente está passando, pelo que a gente passou, ou o que está acontecendo com a gente, para que a gente possa conquistar as coisas também. E não só viver em paz e tranquilo, tem muito a ver com conquista também. Aquilo que a gente quer para a nossa vida. Entendi. Bom, então vamos falar, assim, de uma maneira geral. O que é e como funciona o equilíbrio energético em nós? É mais ou menos isso que você está falando. Mas vamos falar a nível de chakras. A gente sabe que a gente tem uns pontos específicos, né? Sim. Nós temos sete chakras principais, né, no nosso corpo. São chakras que são portas, estão na nossa áurea. Então, esses chakras, quando eles estão desalinhados, a gente começa a sentir coisas no nosso corpo físico. Chakra laríngeo. Devo estar sem esse chakras. Já falei, faz dois meses que eu estou, assim, com a voz meio que... E não cura, gente. Eu acho que pode ser isso. Sim. Chakra laríngeo, tosse, tem muito a ver com aquilo que a gente não diz, com as coisas que a gente guarda, com a gente se expressar, ou a gente se expressa de menos, ou de mais. Pode ser demais. Pode ser demais. Então, cada chakra do nosso corpo, ele tem relação direta com algo físico. Então, o chakra básico, né, tem a ver com a nossa conexão com a terra, com a forma como a gente lida com o dinheiro, que é o nosso chakra que fica lá embaixo do nosso corpo no final, no último osso da nossa coluna. O chakra pélvico, que é aquele chakra que fala da forma como a gente se relaciona com as pessoas, da nossa sexualidade, dos nossos sentimentos. O plexo solar, o manipura, aquele chakra da coragem, do leão, do vou caçar, vou buscar, vou fazer, vou conquistar as coisas. O cardíaco, que é o chakra do amor, que é o chakra do como a gente convive com a nossa família, com as pessoas ao nosso redor. O laríngeo, expressão, como a gente se relaciona também na parte expressiva com outras pessoas, você que trabalha com grandes públicos, né. Então, temos o chakra também aqui do terceiro olho, que é o chakra relacionado com a nossa intuição, com a nossa visão, com a nossa visão de mundo, com o olhar além. E o nosso chakra coronário, que é a nossa conexão com o divino. Independente do que a pessoa acredita, em que ela acredita, não estamos aqui falando de religiosidade, nenhuma religião. Estamos falando aqui de algo que existe. É comprovado, é físico. Então, todos esses chakras estando alinhados, a nossa vida em todas essas questões, que aqui eu passei um pouco por cima, vai além. Porque é um mundo gigante, né. Eu costumo dizer que se você para, começa a estudar um pouco, se vê assim, nossa, mas é muito extenso. E são assuntos assim, que te prendem, porque lida justamente com a realidade do que é, né, daquilo que você sente. Sim, exatamente. Movimenta as nossas emoções e movimenta o nosso corpo físico, né. Quais são as outras formas da gente equilibrar essa energia? Porque assim, muitas vezes falam, coloca o pé no chão, na grama, para você descarregar, toma um banho de mar, que ajuda, não é? São coisas populares que a gente escuta, que muitas vezes traz resultado. Vai lá, abraça uma árvore, vai tomar um banho de cachoeira. E traz um resultado? Traz. A conexão com a natureza em si já é um alinhamento energético. Então, essa questão de colocar os pés na terra, realmente já inicia um processo de recuperação energética. Principalmente quando nós estamos, assim, vibrando nas vibes mais densas, né. Então, nas escalas da emoção, a gente tem vários níveis, né. Então, passa da apatia, da tristeza, raiva, e vai subindo, coragem, até chegar no amor, que é a vibração mais alta. Então, nós somos humanos. A gente vibra de acordo com os acontecimentos. Porém, quando a gente começa a olhar para nós, a gente vê que isso vai mudando, melhora, você consegue alinhar as energias. E uma forma muito boa de começar isso é o autoconhecimento. Você entender a energia que você está sentindo, que você está emanando, porque energia tem a ver com aquilo que você está sentindo. Então, a tristeza é uma vibração densa, a sua energia está lá embaixo. Então, autoconhecimento, alinhamento dos chakras com leitura energética deles, também é uma outra forma. Tarot terapêutico, teta healing, existem N terapias maravilhosas que as pessoas podem fazer para começar a alinhar essas energias. E o coach energético também é muito interessante, porque é um coach focado na tua vida energética, tanto para você, quanto para o teu negócio, porque os negócios também têm energia. Sim, principalmente para quem é esponja, suga, aquele que entrou lá na esquina, você já está sugando a energia dele. Tem gente que é assim, né? Sim. Então, essas pessoas têm que ter um cuidado, precisa mesmo de um coach energético, vamos dizer assim, para ajudar. Fazer uma proteção, não chega a ser uma autoproteção, e sim, pelo autoconhecimento, você entender que aquilo ali, algo que você sentiu, te incomodou, e não absorver tanto. Porque as energias, elas regem a nossa vida. Se eu vibro na escassez, eu não posso esperar ter dinheiro. Ai, povo, tá ouvindo, né? Por exemplo, se eu, por exemplo, sou uma pessoa que quero encontrar minha alma gêmea, mas vivo reclamando do sexo oposto, ou do mesmo sexo, seja com quem eu queira me relacionar. Como eu vou conquistar uma pessoa boa se eu falo mal de todos que eu já me relacionei? Então, tudo é energia. E a gente tá numa era em que as pessoas estão despertando. Então, a forma como a gente vai se comunicar com as pessoas no futuro vai ser mais energética. Seja para a vida, quanto para os negócios. Muito bacana. A gente tem algumas imagens, vamos colocar, para a gente ver, que eu acho que pega justamente isso que ela tá falando, dessa questão aí de energia, de aí, ó, para vocês entenderem o que são os sete chakras principais, porque na verdade, acho que a gente já tem até mais, né? Isso, a gente tem mais, exatamente, a gente tem N chakras na nossa áurea, porém, esse desenho, ele ilustra muito bem, está em sânscrito, os nomes dos chakras, eu nem vou entrar nisso, mas ali pelas cores você já consegue ver. Em vermelho, o chakra básico, aí passa no laranja o chakra da pélvica ali, o plexo solar, o chakra cardíaco em azul ali, azul turquesa, o laríngeo, ali em violeta o terceiro olho e o coronário lá em cima no magenta. Então, aí são os pontos dos nossos chakras. E a gente tá vendo que o desenho tá em forma de lótus, né? Então, a meditação também é algo que ajuda ao alinhamento dos chakras. Entendi, muito bacana. Bom, muita gente pergunta o que é meditação, né? Daí a gente já vai entrar nessa questão. Aí são escalas de emoções. Isso, exatamente. É aquilo que você estava falando, da densa à iluminação, né? Exatamente. E pode ver como acompanha as cores dos nossos chakras. Sim. Então, as nossas emoções, elas bloqueiam ou liberam os nossos chakras de acordo com a vibração. Muito bom. Vamos lá para uma terceira imagem. Se a gente tiver, aí ó, iluminação. Tá ali, tá onde? Tá na mata. Tá energizando. Exatamente. É o que eu disse, dá conexão com a natureza e você senti-la. Então, meditar, se você tiver a oportunidade de meditar em conexão com a natureza, é melhor ainda. Você falou em meditar, mas vamos falar rapidamente, dar um resumo rápido do que é meditar. Porque tem gente que pensa, é ficar sem pensar em nada, mas não dá. Um barulho ali na esquina, uma mosquinha passando. Não tem como não pensar em nada. O que seria a meditação? A meditação, muitas vezes, não é nem você ficar naquela posição de lótus com as pernas cruzadas ali. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que relaxo muito e entro num estado relaxado, meditativo, deitada. Não dorme. Não durmo. Se você vai meditar antes de você dormir, que é uma prática excelente, principalmente para cocriação, quando a gente quer cocriar desejos na nossa vida, a gente meditar antes de dormir, ajuda muito. A meditação não é você ficar sem pensamento nenhum. É justamente você ouvir aquilo que está aparecendo durante a meditação e acolher. Seja uma sombra, porque nós temos parte sombra, seja coisas boas. Então, existem meditações guiadas que você pode seguir. Meditação é muito da respiração. O ato da gente respirar, o ar que entra e sai, ele já nos acalma e já nos alinha. Então, respiração, prestar atenção, positividade é algo que... Musiquinha de fundo, musiquinhas agradáveis, como precisa. Tem pessoas que não gostam de meditar com música. Tem pessoas que gostam. Eu sou uma pessoa que gosta de colocar um mantra, uma música de natureza, cachoeira, alguma coisa. É ótimo, né? É ótimo. Bacana. Eu amei. As pessoas que querem falar contigo, como é que elas fazem? Então, pode ser através do meu telefone, através do WhatsApp. Vamos colocar ali na tela, então, para quem está vendo aqui, a gente está ali. Isso, esse telefone tem o meu Instagram e o meu site está saindo do forno. Esse mês eu já vou lançar ele também. Aí as pessoas podem entrar em contato comigo por enquanto. Aí vai ter a notícia do meu site quando ele estiver no ar para agendar os horários daí. Então, o Instagram e também o WhatsApp ali está disponível para as pessoas que quiserem fazer uma avaliação contigo. descobrir, puxa, eu sei que eu estou ruim, mas não sei o que é. Você já vai meio que, né? Falar, ó, acho que é aqui, ali, podemos ir por esse caminho, seguir essa curva e assim vai. E só finalizando, tudo o que a gente passa no nosso corpo físico já acontece antes no nosso corpo espiritual, no nosso corpo etérico. Então, já está vindo de algum lugar, então a gente tem que tratar esses lugares também, não só nosso corpo físico, nosso corpo energético também. Aí você vai voltar mais vezes aqui, porque esses são assuntos que eu tenho certeza que não é só eu que me interessa, mas muita gente. Porque hoje, nos dias de hoje, a gente busca principalmente terapias holísticas, mais do que até remédios para cura. E isso é algo que a gente vê que dá muito resultado. Dá. Então, eu só tenho que agradecer com a vinda aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada, Ana. Muito bom também. Gostou da energia? Adorei. Aqui está bem gostoso. Muito feliz. Eu e minha equipe, tá bom?